E a gente tem mais informação, porque tem um ator aí que não tá morando mais juntos, ou já não morava. Na verdade, ele tá dando o que falar pelo que ele revelou, entendeu, na mídia. O Caio Blá, gente, ele e a esposa, eles não moram mais juntos. Detalhe, eles são casados sim, tá bom, gente? Mas eles resolveram escolher esse tipo de relacionamento. Mas eu acho que pra muita gente isso dá certo, né? Será? Eu acho que precisa até, às vezes. Eu acho que eu necessito não morar junto com o meu marido. Exatamente. E diz que eles são vizinhos, na verdade, de porta de apartamento. Ué, mas então não mora junto, mas... Um corredor os separa, olha que chique, gente. E nem é o corredor do Nova Lima, né? Nem do Nova Bahia. É verdade, gente. Maravilhosos, moram no mesmo apartamento, porém cada um no seu, cada um com a sua vida. Detalhe, parece que eles têm uma vida sexual meio que aberta, entendeu? Ah, então não é só a casa ali que é meio separada. Mas eles são casados, eles gostam de cada um, que cada um tenha o seu tempo. Que cada um tenha a sua introspectivialidade. Você conseguiria separar um relacionamento assim? Tipo, ficar longe mais junto, junto mais longe? Meu sonho é casar, Marcos. Mas tipo assim, cada um no seu canto. No meu caso, não é um corredor que vai separar. Eu queria que um bairro separasse eu da pessoa amada. Bastante distância. Jardim Aeroporto do Nova Lima. Tem que ser, né, gente? Ficou muita distância. E aí, estilo de vida, fica de exemplo pra você que acha que essas coisas não existem. Existem, é muito simples e muito normal. Tem gente que não consegue, hein? Tem gente que não consegue. Ciúmes, ataca ali, ó. A maioria não consegue, né? Ah, eu acho que muitas pessoas fingem que são equilibradas. Que são muito livres. Que conseguem, mas no final, né? A gente já sabe qual que é o resultado. Eu quero só ver o que essa história vai repercutir depois. Se vamos ficar juntos mesmo. Porque isso foi só uma revelação, né? Foi só uma revelação, gente. Vamos ver o desmiar da história, tá bom?